Olá, boa noite, um abraço especial a você ligado aqui no Mesa Redonda na TV Santos. Estamos ao vivo para mais um Mesa Redonda, onde vamos debater o esporte e o futebol piauiense. E hoje, claro e destaque, o Brasileirão da Série D. Domingo será de decisão para Autos e para Parnaíba. Aqui ao meu lado, como você já está conferindo aqui na tela da TV Santos, Tales Rodrigues, ele que é auxiliar técnico de Lucas Andrade. O River começa para avaliar seus trabalhos na próxima segunda-feira. Mas nos bastidores, o Tales Rodrigues e toda a comissão técnica do River e sua diretoria já estão trabalhando forte e pesado para que o River possa conquistar a Copa Piauí. e sub-21. Vale lembrar também, vamos debater aqui o bate-papo com o técnico Paulinho Kobayashi, onde ele fala que desta vez o tabu tem que ser quebrado. O time do Autos ainda não conseguiu vencer o Santos do Amapá. Paulinho Kobayashi também ainda não conseguiu vencer o técnico Edson Porto. Vale também a sua interação junto conosco aqui através da TV Santos, dentro do nosso Mesa Redonda. Portanto, fique ligado, porque o Mesa Redonda está no ar aqui na TV Santos. Olá, boa noite. Estamos no ar, no Mesa Redonda, aqui na TV Santos. Eu vou dar o boa noite super especial ao Tales Rodrigues. Tales, mais uma vez, é um prazer estar recebendo aqui o nosso programa. Já começou a Copa Piauí para o River. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, telespectadores. É um prazer novamente aqui estar aqui com você para esse bate-papo. É, Sidney, realmente a gente já vem trabalhando forte aí há umas duas semanas, né? Nos bastidores, tendo as reuniões, fazendo o planejamento, fazendo a programação. E graças a Deus, agora na próxima segunda-feira, a gente já começa os treinamentos visando essa Copa Piauí, que será de muita importância para o River. Jogadores que trabalharam com vocês no Campeonato Piauiense, até na Copa do Nordeste mesmo, e principalmente agora no Brasileirão, vão ter a oportunidade? São jogadores que serão alicerce da equipe do River, da comissão técnica, para essa Copa Piauí? Com certeza, né, Sidney? Temos alguns jogadores que estão treinando com a gente desde o dia 26 de dezembro, quando a gente se apresentou aqui. Então, são jogadores que já estão aí no profissional mais de cinco meses trabalhando. Então, eu creio que esses cinco meses de trabalho que eles tiveram, já é um alicerce muito bom para eles poderem nos ajudar bastante. E, claro, os nomes que a gente vai subir da base, alguns outros nomes que a gente vai estar observando, e os novos nomes contratados que vão vir de fora para comprar esse elenco. Ô, Tales, logo pela frente, o River vai ter o seu maior adversário aqui no futebol piauiense, que é a equipe do Flamengo. Mas, claro, terá ainda o Piauí, o 4 de Julho, o Parnaíba. Dá para encarar, sim? Dá para a gente falar que cada jogo da Copa Piauí vai ser uma decisão para qualquer um dos clubes? Não, com certeza. A gente sabe que uma competição assim de giro curto, a gente, todo jogo tem que ser encarado como uma decisão. Porque se você perde, não tem como recuperar. É muito rápido, é muito curto. Então, todos os jogos a gente vai encarar como decisão. A gente que vai entrar, claro, respeitando todos os adversários, mas a gente tem que pensar no título. Então, cada jogo será uma decisão para a gente. É verdade. Começa os trabalhos na segunda-feira. Ficou aquela pergunta dos torcedores, da própria imprensa, a respeito de reforços para a equipe do River. Chegaram a anunciar que o River vai trazer 12 novos jogadores. Serão 12 novos jogadores ou não? Vocês vão poupar um pouquinho. Como é que vai ser feito esse trabalho de contratações de reforços para o River? Então, Cid, a gente tem conversado bastante para a gente não errar nos nomes que a gente vai trazer de fora. Vão ser jogadores realmente que estão em atividade. Tem jogadores até que a gente, que já está palavrado com a gente, que está jogando ainda de titular nos times que eles estão na Série D. Então, não creio que vamos usar esses 12 não. Mas de 6 a 8 jogadores praticamente vão vir para somar com esses outros jogadores. Que é o trabalho de renovação. Então, às vezes, um time agora indo muito bem, se Deus quiser, que é o nosso objetivo, já fica uma base para ser usada no Piauiense. Por que não? Olha o Fluminense, olha os outros clubes que tem nesse exemplo. Então, a gente vai procurar fazer um time muito forte para a gente buscar esse objetivo, para a gente poder dar continuidade no trabalho. Otálius, dentro desse planejamento, dentro dessas reuniões que a Comissão Técnica vem fazendo, qual vai ser o principal foco de vocês, além do título? Qual vai ser o principal foco que a Comissão Técnica do River está prevendo para essa competição? Então, Cid, a gente sabe que o fator financeiro, não só para o River, mas para todas as equipes, prejudica um pouco. Então, a gente vai valorizar muito esses jogadores. A gente vai dar toda... A gente sabe que a questão financeira prejudica, como eu estou falando. Mas, graças a Deus, o River hoje, a parte de trabalho do River não fica desejado para ninguém. Então, a gente tem um ótimo CT, uma academia, todas as condições de trabalho os jogadores vão ter. Então, a gente vai explorar o máximo para a gente poder tirar tudo deles, para a gente, como eu vou te falar, se Deus quiser, com muito trabalho, a gente conseguir fazer um grupo forte, já para avisar o ano que vem, para evitar os custos maiores, trazendo outros jogadores de fora. Não precisar trazer 20, 15 jogadores. Então, o foco nosso vai ser esse. Tentar fazer um grupo muito forte, que dê para a gente aproveitar 70, 80% para o próximo ano. Então, esse é o foco. E vai lembrar que logo no início do ano começa o Campeonato Piauiense, e se você correr dentro do que o River está planejando, já entra logo o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, Cid, quando a gente fala em projeto, às vezes, é claro que a gente fica chateado porque a gente não conseguiu os objetivos desse ano. Mas, às vezes, agora a gente vai poder dar uma respirada e, quem sabe, fazer uma ótima Copa Piauí e já ter um time forte para o ano que vem, e já ter essa continuidade de trabalho. Se Deus quiser conseguir essa vaga, jogar o Piauiense e já respirar, ter calendário para jogar o segundo turno no ano que vem, e, se Deus quiser conseguir esse acesso, já pensou, a gente consegue o acesso, tem esse objetivo agora, disputa o Piauiense no ano que vem, tem um acesso para a Série C. Em 2019, a gente tem Copa do Nordeste. Tem a Copa do Nordeste, tem tudo, é verdade. Então, o objetivo nosso é essa Copa Piauí, é muito importante para a gente, para a vida do River. Então, a gente está levando muito a sério, vamos trabalhar muito forte. Gente, como a gente está falando, a gente está conversando muito com a diretoria, a gente teve uma reunião muito boa essa semana com o Evaldo, supervisor, com o Marco, com o gerente, com toda a comissão, com a de marca do marketing. Então, o Evaldo ali está nos dando muito apoio, o próprio doutor Aroldo vem conversando também com a gente, o Genival também dando muita força, todos ali que estão imbuídos, eles estão de cabeça mesmo nessa Copa Piauí, que vai dar uma nova vida para o River. É verdade. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço especial ao técnico Lucas Andrade, ele também estaria na mesa hoje ao lado do Otález, mas ele teve um probleminha, né? Teve que fazer a obturação, sei lá, um negócio de vente lá, né? Ele fez um transplante lá com o doutor Leal, mas já está bem, já está tranquilo, né? Mas beleza, então, melhor para ele, começa com o pé direito esse trabalho na próxima segunda-feira. Não houve o famoso peneirão, não teve a oportunidade de trazer novos jogadores, mas como que novos jogadores poderão chegar à equipe do River? Cisnei, a gente vai dar a oportunidade, como te falei. Já tem oito jogadores que vão subir do sub-19 em definitivo, do time que foi campeão. Já fica lá. Já fica. E independente desses jogadores que vão já estar, a gente vai receber, eu acho que agora não tem de cabeça, vão ter uns cinco, seis jogadores que já vão apresentar juntamente com o elenco, que vão ficar em período de avaliação. O próprio Camar, que foi um jogador que jogou no River, indicou dois jogadores, um, inclusive, que vai ficar em um período de avaliação, foi o jogador que foi atleta destaque da competição do sub-19, que é o meio do Coriçabal, número 10, o Lucas, se eu não me engano, já vai estar treinando com a gente. Tem o Emerson também, que é um volante lá de Floriano, que teve uma passagem no esporte, infelizmente, quando os pais dele estavam indo visitar ele, aí aconteceu um trágico acidente lá, ele voltou e não quis mais trabalhar com futebol, mas já estava treinando por bastante tempo, o Camar diz que tem muita qualidade, a gente vai observar o jogador. Tem outros jogadores aí da região também, que vai chegar até a gente, que a gente vai observar. Então, essas primeiras semanas aí, a gente vai observar bastante jogadores. E, paralelo a isso, já com os jogadores que vão chegando, e a gente tem um mês, né, até a competição. Então, essa primeira semana aí vai dar para a gente observar bastante jogadores, já para começar o trabalho com um grupo mesmo, que vai ficar a partir da próxima semana. É verdade. Lembrando que a Copa Piauí Sub-21 começa no dia 16 de agosto, River, Flamengo, Piauí e o 4 de julho começam seus trabalhos para valer a partir da segunda-feira, dia 17. O Flamengo até que ensaiou começar o trabalho com duas semanas antes, ou seja, com um mês e duas semanas antes da abertura, até a estreia da Copa Piauí. Mas teve um problema aí, está a campo, vai começar para valer na segunda-feira. Vou fazer a pergunta para a tia, a mesma que eu fiz para o técnico Péreclis Veloso. Começa todo mundo com o mesmo pé de igualdade? É, Sidney, eu acho que sim, né, porque até os jogadores que estavam treinando para a gente, a gente deu uma mini-férias e presas, uma folga de uma semana, então a gente volta mesmo os trabalhos a partir de segunda mesmo, 100%, né, já com foco total para a estreia no dia 16. Eu acho que não tem, essa garotada aí, não tem esse negócio de entrar em forma, mas tem muitos garotos novos, a maioria estão em competição. Eles estão permanentemente em forma. E a maioria também dos que estão chegando, estava em atividade. Então, acho que esse problema de parte física, essas coisas, não vamos ter. Agora é encaixar o time, trabalhar, e quem se preparar melhor nesse mês, aí com certeza sai na frente. Então, a gente vai procurar trabalhar muito para tentar já sair na frente e estrear com vitória. É uma competição onde o torcedor vai ter que passar a experiência para esses jogadores dentro de campo? Sidney, eu estava até vindo no carro pensando, porque ontem eu estava vendo, até no Face, eu estava vendo, eu estava escutando o presidente do Sampaio, o Sérgio Frota, falando da dificuldade que ele teve no ano passado. Aí ele falou, cara, vocês pegam para ver a retrospectiva do Sampaio de 2012, quando estava na Série D para agora. Olha a minha média de público na Série D. Sabe quando era a média de público na Série D? 40 mil pessoas. E eu cheguei na final da Série D pelo craque de Catalão, a gente jogando aqui em São Luís, foi 50 mil pessoas no Castelão. Então, a gente faz esse apelo para o torcedor, apoiar essa competição. São novos talentos, novos valores. É importante ele jogar com o estádio cheio, até para sentir, ver se o jogador, como que ele... Porque, às vezes, Sidney, é uma coisa o jogador jogar para 5 pessoas, 10 pessoas, ou ele jogar para 5 mil, 10 mil pessoas. Vale como termômetro. Claro, é bom também você ver o jogador, às vezes, para o jogador ir pegando experiência, pegando uma tarimba, porque, geralmente, quando se trata de campeonato piauí profissional, é diferente, a torcida comparece. Então, a gente faz esse apelo, justamente, para a torcida comparecer, nos incentivar, nos apoiar, porque vai ser de muita importância essa Copa Piauí. Verdade, só lembrando que nós estamos ao vivo para toda Minas Gerais, para todo o Brasil e o mundo, através da WTJ TV Minas, do meu amigo Vladimir Freitas, que daqui a pouco vai transmitir a final do campeonato de futsal lá de Minas Gerais. 8h30, corta o sinal e reentra a decisão do futsal lá em Minas. Valeu, Vladimir, obrigado por essa parceria, por essa amizade que nós temos, Teresina, Minas Gerais. Ô, Tales, dentro do campeonato, dentro da Copa Piauí Sub-21, o que mais chama a atenção, aí vamos generalizar, tá certo, esse novo tema, é feito para revelar talentos, e muitos torcedores ligam aqui para a Rádio Antares, falam conosco aqui na TV Santos, sobre a situação, ah, o River está trazendo dois jogadores, o Parnaíba deve trazer também 12 ou mais jogadores, enfim, só podem 12, mas vão trazer dois jogadores, o 4 de julho deve trazer jogadores do eixo Ceará e Rio Grande do Norte, para reforçar a sua equipe. Tudo bem, é uma competição para revelar talentos no nosso futebol, mas também é um momento de trazer outros jogadores de fora. É uma janela que fica aberta para todos, você vê dessa forma? Vejo, Cid, porque até assim, esse campeonato eu vejo assim, tudo bem que é um para revelar talentos, mas e aí, o trabalho de base no River é um trabalho que vem de muito tempo? Não, se você pegar, é há três anos atrás. O trabalho no Flamengo, ele tem base total? Ele tem sub-15, sub-16, sub-17, sub-20? O Parnaíba tem? 4 de julho tem? Como que você vai revelar, sendo que você não tem o trabalho de base, de pegar do garoto de 13 anos, sub-13, sub-15? Agora, você vai pegar esses jogadores aí, isso aí já é, com todo respeito, os jogadores aqui do Estado, que não estão na categoria de base, é jogadores que disputam o campeonato amador. Não que a gente não vai buscar um jogador amador. O Leandro Damião chegou no Inter com quantos anos? Já veio do amador, que hoje está no Flamengo. Foi a base dele. Então, mas aí, o trabalho tem que ser bem feito, mas e o apoio? Quem vai dar esse apoio? Porque é custo. Então, mas, como... Claro que você tem que abrir portas para todo mundo, justamente que a gente, a gente não, a federação limitou 12 transferências. Por quê? Para dar mais condições para os jogadores locais, os jogadores do Piauí. E, pelo menos, na nossa parte, a gente vai fazer. Os jogadores de qualidade que chegaram para a gente, que foram avaliados, e a gente vê que tem condições, a gente vai, lógico, permanecer com eles no grupo. Mas, se não tiver condições, infelizmente, a gente não vai poder. Porque, um exemplo, você quer... Que time hoje que sobe oito jogadores no... Que igual a gente vai subir... Eu até brinquei com o Marcelo Teixeira, que é o cara que está fazendo isso tudo lá no Fluminense. Eu mandei uma mensagem para ele, e mandei a matéria que saiu. E ele falou, não, Thales, parabéns, esse é o caminho, te apoio. Para você ver, o cara que hoje é diretor do Fluminense, que está fazendo esse trabalho de transição, que é lá de Xerém, para o profissional me deu os parabéns, elogiou o trabalho que a gente vem fazendo. Por quê? Essa transição não é qualquer time que faz. E hoje, graças a Deus, com o belo trabalho que a base do Rio vem fazendo, a gente vai conseguir subir oito jogadores. Fora o Juliano, o João Paulo, o Vinícius, o Jefferson, o Gabriel, que já estavam no elenco e desceram para jogar o campeonato. Se você for perceber hoje, hoje nós temos mais de 15 jogadores formados no clube, que vai estar nesse sub-21, e por que não no profissional do ano que vem? Eu costumo falar, Thales, que só depende do atleta. Claro, você passou por base, você chegou ao profissional, mas por que você teve potencial? Não é porque você é um atleta piauíns, que tem que se atitular em qualquer time piauíns. Tem que mostrar realmente que há potencial, e que há condições de vestir a camisa. Do River, do Flamengo, do Piauí, do 4 de Julho e do Parnaíba, para disputar essa competição. Porque o piauíns, ele é muito apaixonado. Poxa, eu fui assistir um jogo do Piauí, do River, eu vi poucos jogadores piauínses. Mas será que os piauínses, que estavam ali brigando pela posição, que estão no banco de reservas, tinham essa condição de ser titular? Porque, vale lembrar, Thales, vale Copa, vale Campeonato Brasileiro, da Série D, de 2018. Com certeza. Então, eu vou te dar um exemplo, porque a gente tem que abrir oportunidade. Quando a gente está olhando o jogo, você tem uma análise, eu tenho uma. Isso. Cada um tem... São vários treinadores. Isso. Aí chegaram para a gente, os nomes dos mim, que ia chegar, tudo bem. Aí eu falei com o Marco Antônio, que é o nosso gerente, e o cara que comanda a base. Falei, Marco, eu quero também que você inclua na lista. Eu já tinha falado com o Lucas, eu falei, Lucas, eu fui ver alguns jogos, sub-19, gostei muito do zagueiro que jogou com o Gabriel, o Alisson. Falei, eu gostaria. E foi minha posição de origem. O Gabriel também é um excelente jogador, que tem que se trabalhar e tal. Mas eu queria também que o Alisson subisse. Então o Alisson também vai subir. Por quê? Eu fui ver uns jogos dele e gostei. E ele fez uns jogos com a gente lá no profissional, jogo treino, e eu também gostei. Não que ele vai subir já para chegar jogando. Não, ele vai subir, vai treinar. Ele vai dar lugar. Ele vai treinar, já vai estar... Eu te garanto que se ele ficar treinando, para o próximo ano ele já vai estar mais experiente ainda. Isso. É um treinamento diferente. Não que o treinamento dele, do Giva, lá que comanda, é pior ou melhor que o nosso. Não, é porque ali o ambiente é diferente. Os jogadores vão ter um ambiente de profissional. É sub-21, mas todo mundo é profissional, Sidney. O trabalho, você da imprensa, você não vai fazer o trabalho, você é profissional. Isso, é verdade. Entendeu? Então tudo vai ser como profissional. A gente, só o nome que é sub-21, mas o trabalho é profissional. Então tem que ser encarado como profissional. A cobrança tem que ser como profissional. Todos vão ter contrato, todos vão receber seu salário. Então a cobrança vai existir, o trabalho vai existir, a cobrança na comissão técnica vai existir, porque, querendo ou não, é o que você falou, o Vale Brasileiro. Então a cobrança vai existir para todos. Isso tem que estar preparado. Na vida existe cobrança, para tudo existe, no futebol mais ainda. É verdade. Lembrando que nós estamos apresentando aqui o Esporte 800, terceira edição pela Rádio Antares e o Mesa Redonda aqui na TV Santos, a TV que é minha, que é sua e que é nossa, debatendo o Esporte Piauiense. E o tema no momento é River Atlético Clube e o nosso convidado é Tales Rodrigues, ele que é auxiliar técnico de Lucas Andrade, do Galo Carijão, tricolor de ars, que vai para o Tudo ou Nada na Copa Piauí. Expectativa de um grande público, expectativa de grandes jogadores e expectativa de revelar grandes talentos para o Piauí e para o futebol brasileiro. E por falar em revelar talentos, Tales, a Federação de Futebol do Piauí fez o arbitral do Campeonato Piauí em Sub-11. E olha, recorde, 24 escolinhas estão inscritas para essa competição que começa também dia 16 de agosto. Eu queria a tua opinião dessa nova competição que vai mostrar, vai começar realmente com o Sub-11. Sidney, isso é lindo, é maravilhoso para quem gosta de futebol. Olha o tanto de escolinha que tem. Você acha que dali não vai sair um, dois jogadores? Lógico que vai. Aí, cabe, é onde que eu te falo, entra a base. Sabe por que é onde entra a base? O River tem que ter um cara para ir lá acompanhar todos os jogos. Eu fui ver, estava tendo um campeonato de futsal na BB. O Netinho estava lá, falou, eu fui lá ver. tem um jogador que jogou para o time do... a escolinha do Inter, tem uma escolinha que não tem, do Inter de Milão? Tem, tem, tem. Você tem que ver o número 10 deles com 11 anos, um canhoto. Eu fiquei impressionado com o cara, até conversei com o Marco. Vai lá, conversa, começa a trazer esse menino para treinar para o River, porque é um menino que tem muita qualidade. E você sabe onde que os grandes clubes começam a fazer isso? No salão. Vai lá olhar no salão, no futsal, e traz para o campo. O Fluminense mesmo, que eu sinto o Fluminense porque eu passei lá muito tempo, tem amigos lá. O Fluminense hoje tem essa transição. O jogador fica no futsal até os seus 13, 14, porque depois não dá mais. A partir do sub-15 não dá mais para coincidir os dois. Quando o jogador faz 14 anos, 13 anos, já vai para o campo que vai treinar lá em Xerém. Então tem que ter observador, tem que ter um olheiro. Isso gera custo. Por isso que eu estou te falando, não é tão simples assim. Mas um campeonato de sub-11 com 24 equipes é maravilhoso, cara. A federação está de parabéns, tem que fazer mesmo. Verdade. Você falou da equipe do Inter de Milão. Duas semanas atrás teve uma oportunidade de fazer um material com a franquia do Boca Juniors, que também treina aqui em Teresina, que já começa a colher bons resultados, começar também, como diz, plantar, para ter frutos lá na frente. Garotos de três anos já começam a trabalhar, brincar com a bola até chegar à fase adulta. Um trabalho espetacular que é feito também com o Boca Juniors. E teve uma oportunidade, Tales, que eu vi o jogo São Paulo, veja bem, São Paulo e Clube de Regatas Flamengo. O jogo aconteceu no Lindolfo Monteiro. Aí o torcedor, o nosso telespectador, disse, São Paulo e Flamengo? É. A franquia do São Paulo, que hoje, infelizmente, não existe mais aqui em Teresina, mas a franquia do Clube de Regatas Flamengo. E o que mais me chamou a atenção, porque eram garotos do Sub-7, Sub-10, aquela galera pequena, nova mesmo. e eles não corriam, já era bola. Entendeu? Então, os professores que estão trabalhando nessas escolinhas estão de parabéns, porque eles estão ensinando o certo, porque o jogador que corre errado é aquele que corre sem a bola. E o trabalho que está sendo feito, agora vou ter que deixar de fora o São Paulo, porque acabou, mas o trabalho que está sendo feito no Clube de Regatas Flamengo, aqui em Teresina, está espetacular. Então, aí que eu te falo. Como os dois, vou falar os dois grandes aqui da Capitais, né? sem menosprezar os outros. O Flamengo e o River. Não pode perder para as escolinhas, não que as escolinhas não... Elas estão fazendo o trabalho delas, mas você está entendendo onde eu quero chegar? O trabalho que tem que ser muito bem feito na base para poder chegar no profissional e ser aproveitado alguns jogadores. Se o jogador só chegar com 17 anos para entrar, não, o cara tem que começar a trabalhar igual você falou, com 3 anos e vai evoluindo gradativamente. Porque uma coisa é você pegar um jogador com 5 anos com base e você pegar um jogador sem base e levar para o profissional. Eu te dei o exemplo do Testinha que trabalhou com a gente. Isso, é. Que tem um potencial enorme, que pode voltar para o Rio ano que vem, que tem muita vontade, mas quando você põe ele para fazer os trabalhinhos, ele tinha dificuldade, mas só que a vontade dele superava isso e pode acontecer isso. Mas você vê se é um jogador que com essa vontade de ser mais trabalhado, então vai melhorar mais ainda. É um jogador que não teve base, mas tem a qualidade e supera na vontade. Então, já pensou ele que a vontade que ele tem e bem trabalhado é um jogador que pode render até frutos para o River no futuro. Verdade. Eu conversando uma vez com o técnico Paulo Ricardo Moroni, na época que ele foi campeão com o Flamengo, e eu fiz a seguinte pergunta. Professor, muitas vezes o torcedor liga para a Rádio Antares e faz a seguinte pergunta. Por que não dá oportunidade para o jogador, vamos citar o teu nome, jogador Tales, é daqui do Piauí, sabe jogar e não ter essa oportunidade? O cara arrebentou no sub-19 e não está tendo a oportunidade no profissional. E o Moroni foi bem taxativo em sua resposta, eu achei legal a resposta porque ele foi sincero. Ele disse, Silvio, eu estou aqui no profissional não para ensinar. Já é para jogar, já é para obedecer tática e tecnicamente. Infelizmente, muitos jogadores não têm base. E quando a gente está no meio de uma competição que é um campeonato brasileiro, é complicado. Eu vou pedir um esquema 3-5-2-4-4-2 e o jogador ainda fica, o que é que ele está falando? Você vai descer na direita, vai fechar pelo meio, o jogador, aí muitas vezes, por isso que eu me lembrei que você falou, que a força de vontade do atleta é o que às vezes supera dentro de campo. Aí ele me citou o nome de três jogadores, que eu vou até reservar aqui os nomes deles, que eles não tinham essa base, mas a vontade era tão grande que eles aprenderam. Então, quando eu falava, vamos para esquematar, vamos fazer isso, eles eram os que ficavam atentos no que eu estava falando. Então, é isso que acontece. Então, hoje é fundamental, Thales, você acho que vai concordar comigo, inscrever o teu filho numa escolinha que realmente possa dar base para o teu filho. Com certeza, porque você está falando dos trabalhos que você viu aí, então, se os outros, se os clubes não oferecem, tem mais que nessas escolinhas mesmo, porque os trabalhos são bem feitos, são profissionais, e a maioria desses profissionais são profissionais que estudaram para isso, que tem o CREF, porque essas escolinhas cobram isso, então são profissionais de qualidade, e eu tenho certeza que vão fazer um belo trabalho sim, vão colher frutos. Beleza, então, portanto, começa na próxima segunda-feira, a partir das... A atleta são à tarde, às 16 horas. Às 16 horas. Já tem uma base de quantos atletas irão começar o trabalho? Então, de início, acho que vão, acho não, certeza, 29 atletas, pode ser até que mais, mas o grupo não está fechado, fechado mesmo, deve ter algum 15, 16, esses jogadores vão estar em observação, são jogadores que já vêm por indicação, indicação boa, então a gente vai dar uma oportunidade para todos, e também vão ter alguns outros atletas que vão subir da base para a gente estar observando, todos vão ter oportunidade, então, cabe agora a eles mostrar o seu papel para que, não só eu nem o Lucas, mas num conjunto com a comissão, cada um dando sua opinião, a gente chegue num denominador para ver que atletas que vão poder realmente fazer parte do elenco vai estar a Copa Piauí. Beleza, então, olha, lá em Minas Gerais, quem está acompanhando conosco é o presidente do Esporte da União, Recanto Clube, está nos acompanhando e daqui a pouquinho vai entrar o Campeonato Mineiro através da TV WTJ Minas, do nosso amigo Vladimir Freitas. Olha, o Thales está aqui, agora vamos debater o Campeonato Brasileiro da Série D, tem decisão no final de semana para autos e para a equipe do Parnaíba, e o técnico Paulo Nicobaias te fala, desse trabalho que foi feito durante essa semana para, enfim, conhecer uma vitória diante da equipe em Mapaense. O objetivo é esse, classificação, nós sabemos que temos que ganhar o jogo, nós vamos para lá com esse pensamento, com esse intuito, mesmo a dificuldade que nós tivemos no primeiro jogo lá, mas já estamos acostumados, já sabemos o campo, sabemos o adversário, já jogamos três vezes com ele, e eu tenho certeza que esse jogo vai ser diferente, vai ser um jogo decisivo e nós vamos buscar os nossos objetivos. O que então fazer para até então bater um time imbatível para o Autos? Eu acho que imbatível é uma palavra forte, assim como falaram no estadual que nós não ganhávamos do Parnaíba, que nós éramos freguês, aí eu falei que tabu foi feito para ser quebrado, e agora não é diferente, tabu é isso, é feito para ser quebrado, então por mais que nós tivemos essas dificuldades nesses três jogos, nós também temos condições de reverter essa situação, mesmo porque os três jogos que nós fizemos, se você analisar tecnicamente o jogo, foi totalmente diferente do que aconteceu, porque o futebol tem as surpresas dos gols, mas nós jogamos melhor nos três jogos, infelizmente nós saímos derrotados em uma e empatamos em duas. Até por conta das circunstâncias, esse é um jogo em que o Autos de maneira alguma pode errar, porque se levar um gol, vai ter que fazer no mínimo dois, não é professor? É, essa é a questão de gols, praticamente todos os jogos a gente vem fazendo gols, que eu me lembro a última vez que nós não fizemos gol, não sei se foi contra o Flamengo, que foi 0x0, lá no estadual, lá atrás, por mais que nós sofremos derrota, nós fizemos gol, então eu penso que nós estamos conseguindo fazer os gols, que a gente tem que saber administrar o resultado, assim como nós saímos na frente, acabamos levando os gols, eu penso que se nós soubermos administrar melhor esse resultado, eu tenho certeza que a vitória vem. Professor, você acredita que talvez o principal problema do Autos é corrigir internamente, talvez nem é tanto o adversário, o fato de não acertar tanto aquele último passo, aquele capricho ali na parte final, talvez possa estar fazendo a diferença no jogo de domingo? Acho que internamente não tem problema, problemas nós não temos interno, nós estamos jogando bem, estamos criando várias situações, treinamos muito finalização, infelizmente nós, na hora, nós não estamos conseguindo acertar, são situações assim que é sujeito a erro, dentro do futebol, mas o mais difícil nós estamos fazendo, que é criar, nós temos sempre, no mínimo, quatro, cinco chances de conseguir concluir, estamos fazendo poucos gols, eu acho que quando a gente começar a acertar, conseguir fazer os gols, eu tenho certeza que a gente vai conseguir o objetivo. Além da finalização que tem que ser ajustada, professor, quais são os outros erros que o senhor está observando na equipe do Autos? Nós temos que ser um pouco mais agressivo, quando estivermos sem a bola, a marcação tem que ser mais forte, talvez até no campo adversário, para tentar roubar a bola no campo adversário e jogar lá no campo adversário, esse é um dos fatores que eu tenho cobrado bastante, apesar que assim, são situações que a gente acaba vendo que o atleta quando ele consegue fazer o gol, é natural dele, às vezes, querer proteger o gol e acaba recuando um pouco, mas essa não é a nossa filosofia, esse não é o trabalho que a gente vem fazendo, por mais que a gente peça para eles, acho que aquela vontade de ganhar o jogo acaba sendo natural do atleta voltar um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que esse jogo vai ser diferente, nós vamos conseguir fazer o gol e vamos permanecer jogando futebol com a bola no pé e não deixando o adversário chegar no nosso gol. Pode haver mudanças? Eu pensei que a nossa equipe vem jogando bem, nós não estamos jogando mal não, não tem motivo para a gente mudar, nós temos que ter a tranquilidade na hora da partida, quando nós estivermos ganhando o jogo, saber administrar esse resultado. Está aí o técnico Paulinho Crissima conversando conosco, falando desse trabalho que está sendo feito, que foi feito, melhor dizendo, durante toda essa semana para esse jogo decisivo contra a equipe Paulinho Cobaias, eu tenho um Paulinho Crissima direto aqui, Paulinho Cobaias, que falou desse trabalho que foi feito durante toda essa semana para tentar surpreender a equipe do Santos lá dentro no estádio Zerão. Já aqui em nossa bancada, Jota Araújo, Jota, vem decisão aí pela frente, vem mais uma decisão para o futebol Piauíense Jotinha. Boa noite. Boa noite, Cidem, um abraço para o Tales aqui conosco aqui na bancada, é final de Copa do Mundo, não tem para onde correr porque o ano de 2017 está em jogo, planejamento para todo ano, está em jogo em 90 minutos, domingo lá em Macapá, é um jogo que, eu vou usar um pouquinho aquela frase que o Pérez adora usar, é um prato de comida, e esse prato, o Autos quer comer, quer comer, quer fazer história mais uma vez, quer chegar à terceira fase, chegar às oitavas, o Santos também, o Santos quer fazer a melhor campanha da história do futebol da MAPA em divisão nacional. Então, por isso, a importância desse jogo é tamanha e decisiva pelo fato da partida, o grau de dificuldade que vai ser um jogo atípico, no Zerão, um jogo com muita dificuldade pelo fato do clima criado aqui em Autos na última segunda-feira. Tá certo. Ô Tales, dá para dizer assim, quando há, são quatro partidas, Jota, entre as duas equipes já? Ou são três? Vai para a quarta partida, duas vitórias e um empate. Ou seja, o time do Autos não conseguiu ainda vencer a equipe do Santos. Psicologicamente, tu acha que atrapalha uma equipe? Vai com aquele fato psicológico, cara, é agora ou nunca? Ou a gente vence, ou a gente está fora da competição? É, como o Jota falou, é um grande jogo, realmente, é um prato de comida. Para o lado do Autos, o Paulinho, com a sua experiência, ele vai utilizar que está boa para ser quebrado, e realmente está boa para ser quebrado. E do outro lado, o Edson Porto quer fazer a melhor campanha, como o Jotinha falou, da história do futebol amapaense. Então, acho que vai ser um grande jogo. Acho que as duas equipes vão entrar muito ligadas, muito focadas, e que vença o melhor. E quem ganha é o futebol, né? É verdade. Como o Edson Porto falou, um abraço ao técnico Edson Porto, ele sempre nos acompanha, aqui no Mesa Redonda, que vença o Santos. Ele falou isso na entrevista, está certo, a equipe do Santos tem que vencer. Olha, o Carlos Roberto, ele diz o seguinte, o trabalho do Flamengo e do Boca Juniors é interessante, mas atinge pouco os jovens da periferia, que tem muitos talentos desperdiçados. E o nosso amigo Vitor Ranieri está nos acompanhando lá em Natal. Valeu, Vitor Ranieri. Um abraço, obrigado pela tua audiência. Eu sei que nós já estamos no tema profissional, mas tem que ter um segredo para trazer os garotos de periferia para essas equipes também. Porque caso contrário, realmente não anda. Porque aí tem, nós temos que ser realistas nisso aí, porque o pai que é médico, a mãe que é doutora, que é advogado, primeiro que é desse futuro, para o filho. Eu quero colocar de um jeito que não seja discriminando, como o Zidane falou, porque no Brasil ninguém estuda, por isso que tem craques. Ele falou isso, ele causou um mal-estar, mas eu entendi o que ele quis falar. Mas na periferia realmente tem muitos craques e eles têm oportunidade, mas falta o principal, a grana para jogar nessas escolinhas. É verdade, não é fácil. Essas escolinhas também, o trabalho deles é revelar, mas eles também são profissionais, que dependem dos alunos ali para até pagar seu salário, então não é fácil também, né? É verdade. Jotaro hoje, voltando ao futebol profissional, Jota, Tavares realmente foi carta fora do baralho, ou viajou apenas para cumprir a tabela? Não viajou o Tavares não, viu? Ficou, o Alves vai com a mesma formação que jogou aqui em Alves, um empate em 2x2, parece que até uma escalação chiclete, vamos dizer assim, Dida, do Santos, Bafana, Marcelo e Thiaguinho, Marconi, Wagner, esquerda, Eduardo, Manuel e Joelson. Uma escalação chiclete do Alves, a mesma formação, apesar das dificuldades que o Alves teve, eu até conversava com o Tales aqui em off, durante a matéria do Kobayashi, o Alves parece que sofre quando é atacado, quando o Santos atacou lá no Felipão, nas duas bolas, o Alves se viu acoado, o Santos quando criou no Lindolfo Monteiro, quando criou as chances, criou o desespero no Alves, agora é preciso para esse jogo lá no Felipão, transformar o contrário, que o Alves quando vai atacar, cause um incômodo na equipe do Santos no jogo lá no Zerão. Verdade, Tales, eu não sei se você foi até a cidade de Alves, ver o jogo entre Alves e Santos, que aconteceu na última segunda-feira, mas o time do Alves teve um grande desempenho dentro de campo, mas o apagão que deu no jogo afetou também o Alves dentro de campo, aquele poder de fogo que ele estava colocando, que a gente costuma falar no futebol, aquele calor que o Alves estava dando na defesa do Santos, ele sumiu, esfriou durante esse apagão, foram 32 minutos de apagão, realmente afeta? isso atrapalha? Atrapalha realmente, você está num ritmo ali já pressionando, pressionando, puf, deu aquela parada, jogadores fria até voltar, e às vezes o jogo inverte, foi eu te dar o exemplo, nós jogamos contra o Piauí, o Piauí no estadual aqui, teve o apagão, o Wesley foi expulso, nosso time sendo pressionado, sendo pressionado, voltamos, viramos, fizemos dois gols, com um a menos, com um a menos, é verdade, e com um lateral. vou te falar, em cima de você estar falando aí do Edinho, eu falo ele de Edinho, porque eu sempre estou conversando com ele, os dois jogadores, os dois zagueiros dele, o atacante de velocidade dele, são todos jogadores abaixo de 20 anos, inclusive quando acabar, parece que já tem um indo para o Inter, um indo para o Atlético Paranaense, e um indo para o Cruzeiro, são todos jogadores abaixo da idade. Agora eu te digo, olha a importância. Boa, a importância daquelas, agora eu te falo, o jogador de Ney, ele é o cara, ele é o xerifão da defesa ali. E tem meia de 20 anos. Pois é, e nós temos que dar a César, o que é de César. Ele segurou o ataque da equipe do Autos, de Ney, segurou. É o que eu estou te falando, ele é um jogador novo, meia de 20 anos. O meia, o Fabinho, outro, joga muito, e os caras brincaram com o nome dele, mas ele é o cara que tem uma visão danada de jogo, que é o meio quilo. Entendeu? É um time bem treinado, assim como também o time do Autos. Até falando com o Edinho, eu falei, o time do Autos, para mim, é um time muito bom. Ele elogiou com os jogadores, elogiou muito o Marconi, porque eu joguei com o Marconi, eu falei, tem um volante que é de muita qualidade, realmente, o Marconi é muito bom jogador, dá o ritmo ali no meio do campo. Mas vai ser um grande jogo. Eu acho que, não dá para falar quem é favorito. Isso, é verdade. É um grande jogo, e como eu te falei, que vença o melhor, né? Que vença o melhor. O técnico Paulinho Kobayashi não quis saber de brincadeira, não quis inventar, pediu para a diretoria do Autos, claro, o Ricardo, para que conseguisse o estádio Albertão para trabalhar. Até mesmo porque, parece com o estádio Zerão. Tirando os dois hemisférios que o Zerão corta, né? é verdade. Porque aqui o outro só corta centro e norte. Exatamente. Mas o Zerão tem essa linha curiosa, porque divide a terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, a linha do Equador, que passa bem no meio do estádio Zerão. Mas aliou a tudo isso, para até sentir um pouquinho mais, sair um pouquinho da pressão do Felipão, também da cidade, voltou para a Teresina, nesse momento tão importante, para a equipe do Autos, para tentar reencontrar o bom momento, e que os apagões não possam se repetir. É isso que o Paulinho quer nesse momento, dar tranquilidade para manter o foco, pensando nessa decisão. Tales, essa tranquilidade, aí eu volto àquela velha pergunta. Você precisando vencer mais do que nunca. A vitória é fundamental. Não existe outro resultado. E tu ainda não conseguiu vencer esse adversário. Como é que é entrar em campo nesse momento? Olha, assim, uma coisa eu te garanto, jogadores vão estar muito ligados por parte do Autos. Claro que por parte do Santos também, mas o Autos, como precisa da vitória, então eles vão entrar muito ligados, muito focados. É como te falei, não tem um prato de comida, né, Jota? Porque o Autos depende da vitória. E o Santos quer fazer a melhor campanha deles. Então é difícil até de falar, cara, porque tem certeza que o Paulinho está motivando os jogadores, então a pressão existe, mas é o que eu te falei, também existe pressão para o lado do Santos. Ele sabe que o Autos tem uma boa equipe, então vai ser um jogo muito difícil, um jogo bonito de se ver, mas vai ser muito difícil. Há uma premiação, Jotaro? Já a diretora do Autos chegou a falar de premiação para esse jogo? Não cheguei a saber disso, mas com certeza deve ter um bichozinho, deve ter um bicho. Isso aí não adianta que deve ter um bicho para a equipe do Autos avançar. Pouco, é bem verdade, mas deve ter uma gratificação para poder o time se classificar, porque o time classificado desembarca na segunda-feira, aqui em Teresina e depois vai pensar em Maranhão e Rio Branco do Acre para as oitavas de final confronto da equipe Autonense caso avance para a terceira fase. Tales, você sendo o técnico da equipe do Autos para esse jogo lá no Macapar contra a equipe do Santos, esse é o jogo que você entra, eu vou até exagerar aqui, com nove atacantes ou um jogo que tem que ter cautela? Tem que ter aquele jogo de xadrez que vai para o checkmate. Eu acho assim, eu não mudaria meu estilo de jogar, até pelo jeito que o Autos joga, é um time extremamente ofensivo, tem três jogadores de muita qualidade, eu com certeza ia para cima, mas não ia também a Labangu não, ia com calma, porque você tem 90 minutos para decidir, às vezes você sai para querer buscar o resultado e toma o gol, e aí? Então você tem que jogar o futebol, jogar o jogo, claro, imprimindo um ritmo forte, querendo buscar o gol toda hora, mas às vezes não acontece, eu vou te dar o exemplo do jogo do Flamengo ontem, o Flamengo fez de tudo, e a bola não entrou. E aquele goleiro também foi um gigante ontem, viu, foi um gigante. Então você tem que saber, o Paulinho com certeza é um outro treinador, ele vai saber a hora dele soltar o time realmente para cima, e buscar o resultado, mas ele tem que jogar o jogo dele, e tentar vencer a equipe do Autos. Verdade. Gente, você está acompanhando, diga Jota. E olha que o goleiro do Grêmio ontem era o reserva, não era nem o Marcelo Grosso. É o reserva do goleiro do Grêmio ontem. O Léo não é titular da equipe, agora vai virar terceiro goleiro, porque o Paulo Vitor está indo para o Grêmio, e vai virar terceira opção do Renato Caucho, mas que deu trabalho ontem para o Flamengo, aquele goleiro do Grêmio, adeu. É verdade. Gente, olha, você está acompanhando aqui através da Rádio Antares e o Esporte 800, terceira edição, estamos debatendo o esporte e o futebol Piauí, esse nosso tema agora está sendo o Campeonato Brasileiro da Série D, o nosso convidado é Tales Rodrigues, auxiliar técnico do Rio de Atleta Clube, e um outro ponto que chama a atenção também, é porque tem o Parnaíbe, e o tema já já vai ser o Parnaíbe Tubarão, que na minha opinião tem uma parada mais difícil do que a equipe do Autos. E um comunicado a você, amanhã, amanhã, a partir do meio dia, temos mais uma transmissão na TV Santos, através do Facebook Sidney Santos, estaremos transmitindo São Joaquim e Esplanada, São Joaquim e Esplanada estará sendo transmitido ao vivo, amanhã, a partir do meio dia, você liga no Facebook Sidney Santos, através da TV Santos, acompanhe esse jogo, e amanhã nós teremos três brindes, viu, Jota? Três. mais uma camisa do River, mais uma camisa do Flamengo, e uma bola. Uma bola, a Cajiva, que é a bola que patrocina a oficial do Campeonato Piauíense, tá certo? Então, amanhã, você vai acompanhar, vai compartilhar, amanhã, a partida entre Esplanada e São Joaquim, Peladão da Poderosa, claro, em parceria com a TV Antena 10. Mudando agora de Autos para Parnaíba, e o Tubarão, realmente tem essa parada difícil? O que esperar desse jogo, Thales? É uma parada mais complicada, ou é o mesmo ritmo que o Autos está seguindo? É, eu acho que para o Parnaíba está um pouco mais difícil, né? Mas, não tem nada perdido, eu acho também que eles trabalharam forte essa semana para buscar a sua classificação, a gente sabe da dificuldade, mas, futebol pode acontecer tudo, né? Isso, é verdade. Tem uma pergunta para você aqui, Thales, que ainda vale aqui, o Vitor Ranieri, nós temos que fazer a pergunta, não tem essa. O Vitor Ranieri pergunta, pergunte ao Thales se para ele o River precisa de uma nova gestão? Olha, Sidney, o Eliseu, na gestão dele aí, ele é um presidente vencedor, né? Você pega os últimos anos dele, é tricampeão piauiense, teve um acesso para o Campeonato Brasileiro, passou de fase em Copa do Nordeste, você vê futebol, gestão dele muito boa, é porque o torcedor esquece, o torcedor quer resultado, o torcedor cobra bastante, mas se você for analisar a gestão do Eliseu, você não tem o que contestar. É verdade, não tem. Você for pegar os números dele, você vai contestar o que, do Eliseu, como presidente do River? vice-campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro, tricampeão piauiense seguido, Copa São Paulo, campeonato piauiense de base, não, ele tem um trabalho perfeito, perfeito. Então, assim, se você for questionar o presidente, não tem o que questionar dele. Agora também não dá para ganhar tudo também, né? Gente, aí o Edmar Lima, Sidney, coloca uma camisa do River para sortear aqui no Mesa Redonda, vou trabalhar para essa semana que entra para sortearmos uma camisa do Galo Carijó. E aqui o Vladimir está lembrando que estará transmitindo ao vivo a decisão do Campeonato Mineiro de Futsal. Manda só as equipes, o Vladimir, que estarão fazendo essa decisão daqui a pouquinho aí em Minas Gerais. Ele fala de diretoria de futebol, o Ranieri está falando aqui, em relação ao diretor de futebol, hoje o diretor de futebol é o Robert Bia Pina, né? Entendeu? Mas é bom deixar o Tales quietinho aqui, falando só dos jogadores. Não tem que complicar, né? Vamos, Vitor? Está querendo complicar. O Eliseu, o melhor dirigente do futebol piauiense, está dizendo aqui o Edmar Lima. Vamos lá, Jotaraújo, fala aí do Parnaíba, o Tubarão, que tem uma parada difícil pela frente, vai a Ceará Mirim, já está na estrada, já não sei nem se ela chegou mesmo, joga contra a equipe do Globo. Caso primeira etapa, Parnaíba para cá, porque ele vem e vai pegar uma viagem. Ele vai hoje ainda? Vai vir para cá, hoje ainda, está saindo daqui a pouco, e amanhã cedo pega o voo para Natal, com aquela velha escala em Brasília, que o Parnaíba vai ter que passar. É bem mais difícil. O João Boiadeiro, ele deu até o trecho, e eu vou concordar com ele. Ônibus, saia na quinta, ia pelo Ceará, chegava no... E a logística é bem mais prática, ainda assim, menos cansativa. Ele vinha para o Fortaleza, pegava o primeiro trecho, só pegava a ponte aérea curta, Fortaleza e Natal. Isso, é. Eu acho até que seria mais plausível, mas se a CBF, é aquela coisa, o Parnaíba não tem aquela organização logística que, diferentemente do River, que trabalha muito o planejamento com isso, o Autos trabalha com isso. A logística do Parnaíba é de acordo com a possibilidade dele. Então, consequentemente, vai essa logística, essa maratona, daqui para Terezinha, Terezinha e Brasília, para ir para Brasília até Natal. Consequentemente, o time chegar cansado em Natal, vai ter que, eu não sei se vai treinar no CT do ABC, porque o América joga, em Natal, o ABC joga no Mato Grosso. Aí, deve treinar no CT do ABC depois, só no domingo, e para a Ceará Mirim, que é como se fosse Terezinha e na Autos, é como o Natal, Ceará Mirim. Então, por isso, esse desgaste grande. É uma final também, é outra, que é outra. Até que não é muito longe, né? Não é muito longe, é... curto a distância, mas que vai muito pressionado o Parnaíba para esse jogo. Parnaíba que já sabe quando vai jogar pela seletiva. Parnaíba, a CBF divulgou hoje à noite, agora no final da tarde, que Parnaíba e CSA, 16 de agosto. agora a Federação, vai ter um problema para resolver. Quando vai marcar a estreia contra o quadro de julho na Copa Piauí? Aí, essa federação vai ter que se virar para resolver esse pepino. 16 e 23, os jogos à seletiva da Copa do Nordeste. Beleza, então, só falando aqui para o nosso Jota Neto, que é o nosso operador de áudio aqui da Rádio Antares, que tem abertura e depois entra na íntegra, o Mesa Redonda, também na Rádio Antares, a rádio que escuta você. Como é que é essa maratona aí? Tu acha que está errado? Na minha opinião, eles erraram. É bom andar de avião, mas erraram. Falando em cima da logística, o Evaldo, quando a gente foi jogar lá em Açú, com 10 dias antes, ele chegou para mim e para o Lutro e falou, tem essas duas opções, ônibus é essa e avião é essa. A gente calculou, conversou, claro que ônibus era muito melhor para a gente, só entre escalas, horas que você perde, tudo bem, entrar num avião, entrar no aeroporto, o jogador vê que coisa é diferente, não, o jogador está acostumado com isso, então você pega o ônibus, a gente está aqui para trabalhar, não é para passear, então você vai de ônibus. Não é turismo, é uma viagem de negócio. Claro, e essa viagem... Aí sobra ali mais. Próximas logísticas, autos passando, para São Luís perto, 45 minutos de voo ou por terra também. Se for para o Acre, meu amigo, pegar o Rio Branco, aí é Teresina, Brasília, Brasília, Rio Branco, para poder ir para o Acre. Panaíba, se for Guarani de Sobral, conseguir passar, é por terra, quatro horas de ônibus, e para a Souza, se for o Souza, aí a logística também, ônibus até, ou até pode até apelar, aeroporto até Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte, Souza, que é uma viagem de cerca de três horas de ônibus. É verdade, eu acho que tem que fazer o Tales com essa melhor do que a gente, tem que ser de uma forma que o jogador não se sinta de forma desconfortável, muscularmente, porque é uma partida, é uma decisão, eu acho, agora eu vou ter que usar esse termo, o Panaíba vai sentir a viagem mais do que o Autos. A gente foi de ônibus, saímos na quinta-feira, se eu não me engano, na quinta-feira, para jogar no domingo, chegamos lá na sexta, ficamos sábado, fizemos um treino, tranquilo, no domingo o jogador estava descansado, já se ambientou, então é tranquilo, agora se fosse de ônibus, você ia viajar de um dia para o outro, ou se fosse de avião de um dia para o outro, escala e tudo, o jogador ia chegar de madrugada cansado. Só para constar, o Autos já está em Brasília, já está em Brasília, jogador postando foto no Instagram, o Manoel postou uma foto no Insta, já estão na conexão, temida conexão, para Brasília, para a próxima etapa, Brasília Macapá. Está certo, é o trabalho que está sendo feito pela equipe do Autos, que está seguindo rumo a Macapá, onde joga contra a equipe do Santos, no próximo domingo às 17 horas, os dois jogos às 17 horas, o Autos joga contra o Santos às 17 horas, o time do Parnaíba encara o Globo de Ceará Merim também às 17 horas, com cobertura aqui da Rádio Antares, a rádio que escuta você. E eu volto a reforçar e fazer o convite a todos que estão nos acompanhando através da TV Santos. Amanhã, a partir do meio-dia, sendo que nós vamos entrar no ar, a partir das 11h50, já falando dessa partida de futebol, envolvendo as equipes amadoras do Esplanada e do São Joaquim, bairro contra bairro, você acompanha aqui na TV Santos, em parceria com a TV Antena 10, no Peladão da Poderosa, não é isso? Peladão da Poderosa dentro do Balanço Geral Especial com Beto Rego, tá certo? É uma parceria da TV Santos com a TV Antena 10, é o futebol amador que está tendo a sua oportunidade e, claro, para nós, está servindo como piloto nas três missões, já que a TV Santos vai transmitir todos os jogos da Copa Piauí sub-21, você vai poder acompanhar aqui na tela da TV Santos, a TV que é minha, que é sua e que é nossa. Vale você, que é aquele grande patrocinador e quer mostrar sua grande marca, a TV Santos está de portas e braços abertos para os patrocinadores. Deixa eu agradecer aqui ao Tales, Tales, muito obrigado, deixa eu ter mais uma pergunta aqui, já tinha como ficou o julgamento do Tiradentes? Não vai ter. Pronto, não vai ter e isso nós falamos toda semana, foi Jota? Exatamente. Porque, Tales, é muita coincidência, teve duas semanas, a primeira semana não marcaram, a semana que antecedeu o jogo, teve a semana após o jogo, marcaram o julgamento e ainda marcaram o extra e não marcaram a do Tiradentes, aí o Jota disse logo, não vai ter e hoje a confirmação que não vai ter. E tanto que a CBF já confirmou as datas e horários da final da segunda divisão, dia 19, quarta-feira, contra a portuguesa lá no Canindé e o jogo da final dia 26 na Curuzu. Tá certo, o Vitor Ranieri, Tales, está te desejando boa sorte e disse que estará na torcida. Ele que é torcedor do Rio e está curtindo férias lá em Natal. Vim pertinho de Papai Noel. Mais uma vez, eu te agradeço o convite, Sidney Jota, esqueci o nome do seu irmão, Elson, Elson também, trabalho aí, um abraço, queria agradecer também e convidar, né, Sidney, torcedor para comparecer nos jogos, apoiar, que essa competição vai ser muita importância. Também os torcedores aí, a gente sabe que o horário é difícil, é segunda-feira, agora na nossa apresentação, também quem poder comparecer lá para dar uma força para esses novos jogadores. Isso é importante. Muito importante, de antemão sei que você já vai estar lá. Também quero deixar um abraço aqui para minha família lá em Minas, que está lá nos assistindo, sempre fica aí nos assistindo, eu aviso quando eu venho. também a namorada Fabíola também que está lá em Minas, e tu e o Taba, Minas Gerais. É, o Tiga e tu e o Taba, e deixaram o povo ir para a Varginha. Então, um abraço para todos, é um prazer estar aqui. Beleza, então, deixa eu, vou pedir para o Vitor, Vitor, já que você está em Natal, dá o quê? Tu disse, 30 minutos. Até Serra Mirim. Não custa nada, vai lá torcer para o futebol piauense, eu sei que você é torcedor do River, vai lá, dá aquela forcinha lá para o time do Altos, como torcedor piauense, já que você não quer... Quem ganha é o Piauí. Quem ganha é o Piauí, entendeu? Então, faça isso. Gente, olha, o Mesa Redonda vai ficando por aqui, mas vai ficando com as imagens, qual a imagem aí, a habilidade dos técnicos, é isso? Com a habilidade dos técnicos. Olha, o Mesa Redonda de hoje fica por aqui, a apresentação de Cid, de Sanjotara, hoje com a presença marcante do técnico Tales Rodrigues, e claro, a presença marcante, mais do que especial, de você, internauta, torcedor piauense, e telespectador aqui da TV Santos. Nós estamos em conexão também com a Rádio Antares, a rádio que escuta vocês, São João Puro e Cristalino, todo o comando foi dele, de Jota Neto, vem aí Pedro Alcântara Ribeiro, e o programa Show da Noite na Rádio Antares, e aqui na TV Santos, você vai ficar com a habilidade dos técnicos, porque a direção de TV é de Elisnei Santos, e a engenharia técnica é de Charlson Luiz. Um abraço a todos, eu aguardo por vocês amanhã, a partir de 11h50, na TV Santos, pelo Facebook, Sidney Santos, eu estarei ao lado dele, de Jota Araújo, para mais uma transmissão ao vivo do Futebol Amador. Um abraço e valeu galera! Música 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 Música